Olá, seja muito bem-vindo à edição do seu jornal da TV SB Notícias, edição desta quinta-feira, 10 de setembro de 2020. Para entrar em contato conosco, mandar a sua sugestão, a sua reclamação, acesse o WhatsApp que está aparecendo agora no seu vídeo. Para começar essa edição, nós informamos que aqui Santa Bárbara do Oeste registrou ontem, quarta-feira, mais 15 novos casos de Covid-19 e mais uma morte, de acordo com o Boletim Epidemiológico da Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste. Agora são 4.816 casos confirmados e 142 óbitos ocorridos aqui na cidade desde o início da pandemia. Há ainda 1.258 casos suspeitos e duas mortes aguardando o resultado dos exames. Desse total, 4.445 pacientes já se recuperaram. O quadro geral do Covid-19 na cidade de Santa Bárbara do Oeste está assim estabelecido. 1.258 casos suspeitos, 4.816 casos confirmados em pacientes moradores aqui da cidade e mais 34 de moradores de outros municípios. 4.445 casos curados, 14.423 casos descartados, 142 óbitos confirmados, 2 óbitos suspeitos e 16 óbitos descartados. E o DAE está informando que haverá duas intervenções em dois pontos distintos da distribuição de água. Um no Jardim São Francisco e outro no Planalto do Sol, aqui em Santa Bárbara. Foram programados pelo DAE nesta quinta-feira, hoje, dia 10 de setembro. O abastecimento de água poderá ser paralisado neste dia para os bairros inseridos nesse sistema, porém, em horários diferentes. Ao todo, perto de 34 mil pessoas podem ter problemas com o abastecimento de água. No horário das oito até a uma hora da tarde, o abastecimento poderá ficar prejudicado para os bairros. Planalto do Sol 1 e 2, Zabane, Nova Conquista, Santa Fé, Cidade Nova e Joias de Santa Bárbara. No horário das oito às quatro horas da tarde, os bairros poderão ser afetados são o Jardim São Francisco, Jardim Paulista, Jardim Boa Vista, Jardim Bela Vista, Chácara São Carlos, Jardim Santo Antônio, Jardim Belo Horizonte 2, Sartori e Jardim Mariana. Os serviços correspondem à manutenção em rede elétrica no reservatório do Planalto do Sol e interligação em rede de água que será executada no cruzamento das ruas Chavantes e Caiapós no bairro do Jardim São Francisco. O DAE solicita aí a compreensão dos moradores e orienta para a economia de água das caixas de água dos imóveis nesse dia. Os telefones para informações aí, você pode anotar, é o 0800-770-3459 ou pelo telefone 3459-5910. E a Prefeitura da cidade de Americana, por meio da vigilância epidemiológica, informou ontem, quarta-feira, o registro de mais um óbito por Covid-19, totalizando agora 135 mortes de residentes do município por esta doença. Um idoso de 75 anos da Morada do Sol faleceu no dia 2 de setembro no hospital municipal e tinha diabetes. Também foram registrados mais dois óbitos suspeitos de Covid, mas os resultados dos exames ainda são aguardados. Os novos positivos, o boletim atualizado, trouxe ainda mais 17 novos resultados positivos de Covid, sendo 12 após a realização de exames do PCR e 5 após a realização de testes rápidos. E o governo do estado de São Paulo, João Doria, anunciou ontem, quarta-feira, que o produto interno bruto, o PIB de São Paulo, alcançou níveis semelhantes ao do início do ano, quando a economia ainda não sofria os impactos da pandemia do novo coronavírus. O desempenho positivo é o reflexo de um amplo plano de investimentos do governo de São Paulo para a retomada econômica até 2022, aliado às medidas de desoneração dos cofres públicos. O crescimento estimado do PIB foi de 2,1% no mês de julho, nos meses de maio e junho, os índices foram de 4,5% e de 5,5% respectivamente. Com tais resultados, o PIB de São Paulo chegou a 103,2 pontos. O desempenho é semelhante ao observado no mês de janeiro, quando o PIB atingiu 103,4 pontos e o país ainda não sofria os impactos da pandemia. Esse foi mais uma edição do seu jornal da TV SB Notícias. Fique atento aos nossos canais para receber outros conteúdos. Se puder, fique em casa e até amanhã. Música 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 Música